Olá preciosos do canal, então a Jana está aqui no shopping Pagé News, sabe aquelas preciosas que viviam, que trabalhavam lá na feira da madrugada, aquela moda JVR, JVR modas mudou para aqui preciosas, elas vieram para cá, o preço continua o mesmo, olha esse tamanho especial aqui lindo, olha no atacado sai a R$30,00 e no varejo R$35,00, olha que show, esse aqui G1 até o G4 R$40,00, olha que lindo, esse aqui R$35,00 no GG, tem blusinhas também até o extra G, a moda plus size JVR mudou para aqui preciosas, fica aqui na Pagé News, Pagé News, shopping Pagé News, o mais novo shopping aqui da turma da feirinha da madrugada, todos aqueles que eram da feirinha vieram para cá, alguns vieram se estabelecer aqui e esse não poderia ficar de fora né, JVR modas plus size, veio para cá, aqui é o box, a gente vai filmar tudo, gravar tudo para vocês, tem saia GG, tem tamanhos grandes, do 48 ao 52 em vestido para vocês também, olha, eles estão se organizando ainda, tem muitas peças ainda que não tem o valor, mas para quem já conhece, quem já comprava, a qualidade é a mesma, os produtos lindos, maravilhosos, moda plus size aqui, olha, atacado R$15,00, varejo de Zul, tem muitas blusas aqui, olha, R$15,00 no atacado, R$18,00 no varejo, muitas peças ainda aqui, arrumando, olha esses que luxo, GG, olha esses aqui, bode, bode lindos aqui, ó, plus size, saia longa jeans, calça, bode lindo, maravilhoso, tamanho grande, do 46 ao 52 aqui, camisa, olha que show, gente, maravilhosa, do 46 ao 56, tem peças promocionais aqui, ó, de R$20,00, olha que linda, muitas peças ainda aqui, promocionais, vem conferir, JVR Modas, a moda continua aqui na JVR, muitos produtos lindos, blusas extra grandes aqui, ó, R$15,00, vem conferir, maravilhoso, maravilhoso, o atendimento aqui, sempre feliz, alegre, o box dela é o B09, tem o C09, continua aqui, ó, produtos maravilhosos, deixa eu mostrar aqui só por cima, pra eu passar aqui, pra não pegar a galinha, filho, ó, body R$20,00, olha que luxo, body GG, R$20,00, saia longa, menina, saia luxo aqui, ó, saia do SAIS, linda, linda, linda pro SAIS, aqui também tem, tem produtos maravilhosos, jeans, camisetas, G1, até o G4, olha só, várias camisas aqui, olha, então vem pra o box B07, B08 e C09, tem também tamanho 50, ela ainda não pode atender aqui, não pode falar o preço, tá meio complicado aqui pra ela, que ela tá se estabelecendo ainda, tá organizando a lojinha dela, mas você vem pra loja aqui, ó, modelos maravilhosos, estiloso, JVR Moda pra vocês. JVR Moda pro SAIS, Shopping Pajanil, Box B7, B8, B9 e C9, Rua São Caetano 959, vem pra loja, olha aqui o zap dela, horário de atendimento, 3 da manhã até 2 horas da tarde. JVR Moda Plus, fabricação própria, tá? Então vem pra cá, fala com Tereza, atendimento 1 mês, padrão, 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 vem pra moda, JVR Moda Plus.